Olá, bem-vindo ao canal do Cliente Algar Telecom, e ao nosso programa número 100. E não é que passou rápido? 100 programas e muitas histórias para lembrar. É, Natália, foram mais de 19 horas de conteúdo produzido só aqui no programa. Legal. E se somarmos os materiais enviados pelos canais, aí foram mais de 40 horas, com o conteúdo de destaque dos melhores canais do mundo. Além do nosso quadro, o Você Sabia. Aliás, você sabia que pode tirar um monte de dúvidas técnicas? Desde conferir a instalação da sua TV, até configurar a rede de internet sem fio da sua casa? E olha, a gente gosta de ensinar. Já foram 25 temas e continuamos produzindo. Eu achei isso bem explicado. Viu que legal? E ainda durante o programa, eu vou falar sobre algumas histórias bacanas que contamos aqui. E é já, já. E falando em histórias, que tal aquelas que combinam com pipoca e estreiam no pacote Telecine? Não se preocupe. Boa pedida, Natália. Aqui nos canais Telecine você encontra o melhor do cinema com superestreias que vão embalar esse restinho de 2017. Mr. Gray e Anastácia aprofundam sua conturbada e sensual relação em 50 tons mais escuros. Entraído. A estrela da saga Harry Potter, Emma Watson, é a protagonista da nova versão do clássico A Bela e a Fera. Come into the lights. A cinebiografia do youtuber Christian Figueiredo na comédia nacional Eu Fico Louco. Ninguém chega a lugar nenhum se não for meio louco, de vez em quando. Os mercenários William e Tovar se dividem entre praticar o tráfico de pólvora ou um ato heróico em A Grande Muralha. E pra fechar, o amor dos peludos rompe a barreira do tempo em 4 vidas de um cachorro. O pacote Telecine arrasou com a programação do final de 2017. Então agora faça a sua parte. Ligue no 0800-942-2009 e assine. Tá ouvindo essa música? Ela foi feita pra mostrar as vantagens do novo pré da Algar Telecom, que aliás, veio pra arrasar. Com um plano semanal que dá 1 giga de internet pra você usar como quiser e chamadas grátis pra qualquer operadora. Bom, né? Isso é... Você pode ter a carreta aí, desse jeito. Giga, giga, pré, giga, pré. Giga de internet pra me conectar. Vem o design dela. Que isso? Giga, giga, pré. Giga, pré, giga, pré. Qualquer operadora. Eu ligo sem parar. Eu falo grátis com qualquer operadora. Um giga dá pra semana toda. Eu falo grátis e navego sim. Quero esse plano da Algar pra mim. Vem você também pro Giga Pré da Algar. Um giga por semana e você fala grátis com qualquer operadora por R$ 8,99 por semana. Algar Telecom, sempre junto. Aproveite esse super plano. Com ele você fica conectado e liga pra qualquer operadora. É o Giga Pré da Algar Telecom. Pensa comigo. Já imaginou como deve ser difícil ser um urso aqui no nosso mundo? É. Essa é a vida em urso sem curso que você vê lá no Cartoon. Pardo, Panda e Polar são ursos incríveis. Somos bem, bem fortes e já ganhamos muitos prêmios. Eles estão aqui para te ajudar. O seu polar treina você pra ser homem. E fazer você rir. Manda ver, Amani. Por que eu sou um piglish? Porque eu quero conservar a nossa amizade. Nos momentos difíceis... Bum, seu computador travou. Tenta ficar calmo. E nos bizarros também. Então, fique tranquilo. A gente ajuda. Urso sem curso. No Cartoon Network. Dicas. A dica de hoje é uma homenagem ao nosso programa 100. Vamos ensinar como encontrar nossos conteúdos exclusivos no site da Algar Telecom. No site algartelecom.com.br, clique em TV. E agora em conteúdos da página principal de TV. Nessa nova página, vai em... Tá com alguma dúvida sobre a sua TV? Agora é só escolher se você quer assistir. Ao Você Sabia? Destaques da programação. Ou as dicas da sua TV. Sempre que precisar, é só ver e rever. Aproveite à vontade lá no nosso site. Dicas. E falando dos nossos programas, foram tantos que nesse tempo a gente colecionou muitas histórias. Cara, como é que a gente entra nessa? Natália, há algumas curiosidades da nossa trajetória. Quando começamos, Game of Thrones da HBO era uma grande promessa. Os dragões de Daenerys eram apenas ovos. E Jon Snow, bem, já naquela época, ele não sabia de nada. No esporte, vivíamos a expectativa da Copa de 2014 e das Olimpíadas de 2016. Que o assinante viu com todos os detalhes em nossos canais esportivos. Mas também dissemos adeus. Séries importantes encontraram um desfecho, como The Good Wife. E até mesmo uma exposição no Brasil de um grande sucesso mundial, a gente mostrou pra você. E também avisamos que as principais premiações são transmitidas ao vivo nos canais Algar Telecom. A gente faz a agenda e você aproveita a melhor programação. Muito bacana rever essas histórias. E também é muito bom relembrar as visitas que recebemos. Mas daqui a pouco eu continuo com esse papo. Porque antes vamos falar de bola rolando. O Brasileirão está acabando e você não pode perder as emoções finais ao vivo, não é? Então bora pro pacote premier. Passou a porta do mundo, voltou para o Danielson! É, Natália, é bola rolando pra definir o destino dos grandes clubes. Ligue agora pra 0800 942 2009 ou vá até uma de nossas lojas e assine já. Aproveite que estamos com preços ainda melhores. Gol, golaço! Ah, e você ainda garante os campeonatos estaduais de 2018. É futebol de norte a sul, já no início do ano. Assine o pacote premier. Joga a bola por dentro, copete, tá de frente, achou o espaço, bateu pra um gol, copete! No Discovery, uma família muito diferente que vive nas terras selvagens do Alasca. Lá não tem rua principal, carros ou telefones. Mas os desafios são bem maiores. Lá não tem rua, 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 não tem rua A gente sempre fala para vocês baixarem o nosso app, agora vamos ensinar o passo a passo para isso. Para aparelhos Android, vá até a Google Store e escreva Algar Telecom na busca, localize nosso app e baixe. Para celular ou tablet que usa o iOS, vá na Apple Store, escreva Algar Telecom na busca e baixe nosso aplicativo. Pronto, agora é só entrar com o seu usuário e senha do nosso site e aproveitar as facilidades da Algar Telecom no mundo digital e sem descontar do seu pacote de dados. Sempre atualize o nosso app, assim você fica conectado com todas as nossas novidades. Navegando no aplicativo, um romance em alta velocidade na tela da NIC, Vick RPM. Vick RPM. O VidMais é uma experiência incrível com conteúdo na velocidade da internet fixa Algar. Ainda não conhece? Nesse site aqui, VidMais.com, você escolhe assinar um dos dois pacotes disponíveis ou alugar filmes que acabaram de sair do cinema. E uma dica, assinante do pacote VidMais tem desconto no aluguel de filmes. Boa, né? E ainda pode ganhar R$ 5,00 de desconto na fatura do telefone fixo, se atualizar seu pacote de internet para um dos novos planos disponíveis. Então não perca tempo, assine o VidMais e tenha um mundo de diversão online para você e para sua família. Tá com dúvida? Experimente por 30 dias, é por nossa conta. Eu já falei que esse é o nosso programa número 100, não é? Mas o que eu ainda não contei foi das nossas entrevistas. Recebemos convidados incríveis que sempre contaram detalhes dos melhores programas da TV. E olha, foram mais de 40 visitas. É, Natália, muita gente bacana. Recebemos, por exemplo, o peso galo do UFC Tominhas Almeida, que estava prestes a estrear no UFC em Uberlândia. Fomos pé quente, o Tominhas venceu e hoje é um dos destaques do MMA no mundo. Prazer é meu, galera. Teve dobradinha também. A apresentadora Maria Beltrão da Globo News nos deu a honra da visita duas vezes, além do protagonista da série Magnífica 70 da HBO, o Margos Winter. Produto Brasileiro. Aliás, receber protagonistas é nossa especialidade. E também apresentadores, comentaristas, diretores, artistas de destaque que falam pro cliente Algar Telecom detalhes de seus trabalhos. E tem aquele jeitinho gostoso de convidar a todos pra acompanhar cada trabalho. É fascinante. E até desenho animado veio ao estúdio bater um papo com a Natália. Foi muito legal estar aqui. E se preparem que vem muita gente legal por aí. Olá assinante Algar Telecom. Um grande abraço pra vocês da Algar Telecom e até a próxima. Estamos chegando ao fim do nosso programa 100. E mais uma vez agradecemos a sua companhia e refazemos o convite. Visite nossas redes sociais e fique ligado em mais dicas, novidades e conheça mais dos nossos produtos, serviços e soluções integradas. Eu volto já já. Tchau, tchau.